Olá Piauí, estamos chegando com mais um jogo aberto local no programa de hoje para tratar tudo sobre o Eduardo dos Santos da Silva. Ele que era atacante do River, se aposentou e agora está voltando ao futebol, está voltando como dirigente de futebol do Fluminense do Piauí. Vamos falar também do Altos que se prepara para disputar a Série D do Campeonato Piauiense, falar da Copa do Brasil, falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Fica ligado que o Jogo Aberto está no ar. É isso mesmo, no Fluminense, Eduardo anunciou que será dirigente de futebol pelos próximos cinco anos. O ex-jogador não descartou a possibilidade, inclusive, de vestir a camisa do Fluminense, vestir a camisa do Tricolor. A informação foi divulgada pela TV Cidade Verde e confirmada pelo Jogo Aberto junto ao atacante. Vamos conferir o que o Eduardo tem a dizer sobre essa decisão importante, que é essa decisão de continuar no futebol piauiense, decisão de continuar trabalhando e investindo no nosso eterno futebol. Ele que é um grande ídolo, agora como dirigente. Olá, pessoal. Tudo bom? Passando aqui para me informar um pouco como foi essa minha decisão, essa minha escolha de aceitar o projeto do Fluminense. doutor João Vicente me procurou agora, depois que eu não sei o que é parar. E eu, quando eu saí, eu disse que ia me especializar, ia estudar para me preparar para futuramente voltar a uma outra função. E ele, conversando comigo, falou todo o seu projeto, aquilo que ele quer, aquilo que ele sonha. É um perfil muito parecido com as coisas que eu gosto de organizar, as coisas com muita vontade de vencer, de crescer. E o meu sonho é esse também, eu quero muito ainda ver um clube do Piauí e ajudar também a crescer e se desenvolver. E chegar além daquilo que algum clube já conseguiu. Então, o projeto é bom, ele me ofereceu todos os cursos também de gestão de futebol na CBF, cursos universitários e me interessei muito, né, por essa proposta, na duração de cinco anos. Eu gosto sempre de homenagear o Eduardo. Então, vamos continuar homenageando esse grande ídolo do futebol piauiense. Coloca as imagens dele aí. Espero que, inclusive, que ele jogue pelo Fluminense. Ele jogue entre dentro de campo, vista a camisa do Fluminense, será mais um clube do nosso futebol, em que ele vai vestir a camisa, mais um clube de Terezinha, ele que já vestiu a camisa do Flamengo, do River, que encantou também com a camisa do alto, com a camisa do Timor. Um cara altamente diferenciado, que com certeza vai fazer muita falta dentro dos campos quando realmente parar. E eu acredito, eu acredito que o Eduardo ainda jogue pelo Fluminense. Ele que dispensa comentários. É o jogador que faz a gente comprar o ingresso e ter, com certeza, a felicidade de acompanhá-lo no futebol piauiense. Esse é do alto com mais de 200 gols, um cara que vem com a experiência da Europa, que pode fazer, inclusive, um intercâmbio entre o Fluminense do Piauí e os clubes franceses. Pessoal, trabalhar sempre pensando em facilitar o trabalho dos seus parceiros é com a Léo Marceneiro. Por isso que ela disponibiliza de uma ferramenta para você, amigo marceneiro. O Corte Cloud, que permite você fazer o seu plano de corte com a sua própria marcenaria via internet. As máquinas exclusivas do Shopping do Marceneiro realizam o corte perfeito e o fitamento de bordas com precisão. E vem muitas novidades de materiais e serviços que serão exclusivos na nossa loja. O Shopping do Marceneiro vai te surpreender. Acompanhe. Léo Marceneiro, o seu melhor parceiro! A Léo Marceneiro trabalha sempre pensando em facilitar o trabalho de seus parceiros. Por isso, disponibilizamos de uma ferramenta para você, amigo marceneiro. O Corte Cloud permite você fazer o seu plano de corte da sua própria marcenaria via internet. As máquinas exclusivas do Shopping do Marceneiro realizam o corte perfeito e o fitamento de bordas com precisão. E vem aí muitas novidades em materiais e serviços que serão exclusivos na nossa loja. Leal Marceneiro, o seu melhor parceiro! Agora vamos falar de Série D. Isso mesmo, o técnico Tonê teve que fazer uma reformulação no elenco para disputar o Campeonato Série D. O time do Autos que treina hoje no CT do Enxuga Rato e se prepara mais uma vez com uma grande chance de subir de divisão no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Após cinco meses parados, o Jacaré pôde finalmente pisar no gramado. Mas antes, o que não poderia faltar eram os testes com todo o elenco para a Covid-19. Depois de feito e com todos os resultados negativos, está todo mundo liberado. O grupo que manteve a primeira colocação no estadual até a paralisação do campeonato, agora retorna com novidades para a Série D do Brasileiro, trazendo um velho conhecido da torcida, o atacante Manuel. Uma responsabilidade muito grande. Esses caras estão apostando muito em mim, então eu tenho que mostrar isso dentro de campo. Com os gols, ajudar a equipe a buscar a vitória, que é o mais importante. Espero que a torcida acredite no nosso clube, acredite no elenco que a gente tem, que esse ano a gente vai buscar esse acesso. Esta promessa não vem só do M9. Com outras novidades no elenco, o clima é de quem quer e trabalha para garantir o acesso à terceira divisão do brasileiro. A Piauiense a gente sempre tem um sonho de jogar no nosso estado, né? E agora estou aqui, né? E se Deus quiser fazer um bom campeonato e ajudar o Autos aí a conquistar títulos. Então, para mim é uma satisfação hoje estar vestindo a camisa do Autos. Espero dar o melhor de mim, ajudar esse clube a conquistar os seus objetivos. E para mim é bem satisfatório eu poder fazer parte de um clube que vem crescendo a cada ano. Poder começar o trabalho, já focar no nosso principal objetivo, que a gente sabe que é a Série D, poder conquistar esse acesso aqui com Autos. Vai ser muito importante para todos nós. Com tanto tempo parado, o técnico Toné teve que realizar um planejamento que atendesse os objetivos do clube dentro da quantidade de dias que restam para a Série D. Neste primeiro momento, avaliações físicas e reparos no elenco foram prioridades para quem quer uma vaga na Série C do brasileiro. A diretoria trabalhou nessa parada, teve a iniciativa e conversando comigo e com o restante da comissão de reforçar ainda o elenco para quando retornar. E por isso nós trouxemos o Juninho Arcanjo, o Jabá, o Manuel e o Rafael Araújo. Organizamos o planejamento para a Série D do brasileiro dentro da quantidade de dias que nós temos para realizar esses treinamentos. E a gente acredita que a equipe vai estar fisicamente, tecnicamente e na parte tática pronta para estrear no dia 19 ou 20 de setembro. Pessoal, nesse momento aqui agora eu quero cumprimentar o superintendente da Federação de Futebol do Piauí, Daniel Araújo, que perdeu um ente querido, estava em um momento de luto, perdeu sua mãe. E o Jogo Aberto do Piauí está querendo cumprimentar ele, desejar muita força, desejar que ele consiga, claro, alcançar seus êxitos na vida, que com certeza ele é um grande orgulho para a sua mãe e que tem sim a admiração por parte da equipe do Jogo Aberto. Um abraço, Daniel, um abraço a todos da Federação e a gente volta já com mais Jogo Aberto.